Adeee! Gente, que horas estão indo? 6h da manhã. Em 44 a gente tá indo pra Jaru. Que dia é hoje? Nós estamos indo pra Jaru. Pra Jaru, a gente tá indo pra Jaru. Vê se a gente tá indo. Pra gente conseguir ir, né? Ela fala que eu estou muito esquecendo. Gente, chegou o busão, olha lá atrás. Chegou. E agora a gente vai correr. E aí, gente. Estão indo no ônibus. Já ficando nos melhores lugares, hein? Oi! Gente, já oramos. E agora a gente vai... A gente tem que dar um pouco de entrar. Porque é muito difícil. Tem um som que tá sempre, né? A minha cabine aqui. Ali não tá cheio. Pedro! Oi, gente! Já tá... Já saímos. Nós estamos na estrada. Acho que não dá pra ver nada. Mas é assim, gente... Não sei. Tô tudo com medo. Meu Deus! Isso foi óbvio. Tá eu e a Karine sentado aqui. E o povo tá se movimentando tanto nesse ônibus. Meu Deus! Agora é nove... Nove e quinze. Nós estamos na estrada. Sabe onde é que a gente já tá? Oxi, não. Estamos aqui com dois cooperadores de jovens. Irmão Ranieri. Irmão Cê. O que vocês estão achando da Mocidade? Muito bom. Muito boa a caravana. É um prazer estar junto com a Mocidade sempre. Inclusive, essa caravana... Todas são especiais, né? Mas essa... Tá sendo assim... Estamos acreditando que o Raniero vai ser cooperador oficial agora. Então, como cooperador jovem, essa é a última dele. Meu Deus! É bom que fica registrado isso aí pra lembranças. Com certeza. Vamos continuar que eu esqueci do pessoal. Vocês querem falar como tá sendo? Ótimo! Maravilha! Só o céu! O que vocês estão achando, gente? O que vocês estão achando, gente? O que vocês estão achando? O que vocês estão achando? O que vocês estão achando? Eu digo mesmo. Tá muito ótima a caravana e eu estou muito feliz. Hoje tu põe a planta dos meus pés. Deus vai abençoar. Aleluia! Gente, chegamos. Aqui já vai participar de vocês. Nós vamos se arrumar. Todo mundo vindo. Tem muita gente, galera. A senhora. A senhora. E aí, gente? O que vocês estão gostando? Muito! Top! Beleza, vamos lá. Voltamos! Oi, gente! É! A gente tá arrumada. Arrumada. Na fila pra almoçar. E tá uma galera. Tem muita, muita, muita gente. Tem muita gente. Muita gente, é. E a gente tá tão pertinho da Vitória. Tem dois irmãozinhos aqui revoltados que estão na fila porque tá um calor. Gente, tá demorando. Essa fila já faz 40 minutos. Não tem noção. Não tem amor de Deus que enrola a fila. Não tem amor de Deus. Meu Deus! Qual o nome de vocês? Vitor. Machadinho do Oeste. Machadinho! 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 Aí sim, gente. Desde a igreja agora. A igreja é linda. Almoçamos. Vamos lá pra cima no quarto de novo. Ficamos lá arengando. Alengando. Alengando. Vamos filmar aqui pra vocês dentro da igreja, tá? Pra vocês verem como é que é um pouco que tá. Gente, a gente acabou de sair. Da RDM. Meu Deus! Que glória! A minha voz foi com Deus. E voltamos com o novo quadro que vocês adoram. Então, vamos entrevistar as pessoas agora de Janu. Novas carinhas por aqui. Agora a gente tá com o... Guilherme. Camila. Vitor. Que que vocês acharam do culto? Foi bom, graças a Deus. Gostou dos conselhos? Certeza. E você? Foi uma benção, uma glória. Conselho, gostou? Muito. Foi o céu por um. Aleluia. Qual é o seu nome? Nome. Você é da onde, irmão? Porto Velho. Porto Velho. Faz comum aonde? Sim. Que que você achou da reunião da Nova Cidade, junto com essa caravana maravilhosa? Foi maravilhosa e hoje vai ficar marcada nas costas. Você acha que a comunhão, assim, de Porto Velho é diferente? É diferenciado. É diferenciado, é verdade. É verdade. Deus. Amém. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Qual é o seu nome? Ada. O que que você achou do culto? Achei muito bom, muito glorioso. E os conselhos? Foi o de sempre, né? Os conselhos. É da onde? Eu sou de Diparaná. Ah, suja. Qual é o seu nome? Caique. De onde é? De Paraná. O que que você achou do culto? Glorioso. E os conselhos? Maravilhoso. Gente, agora a gente já tá dentro do ônibus indo embora. Oi, gente. E tá uma loucura. Olha o que a gente pegou. A gente tá comendo. Eu tô comendo gelatina e bolo de pote. Sacola de corrido. Levando embora. E que recebe sal maravilhosa desse povo de Jaru. A gente tá saindo daqui de Jaru. Agora a gente vai dormir. Talvez, né? A gente tá no pique já. Gente, a gente já tá e... Indo pra... Itapuã. Itapuã. Que já passamos de Harry Kane. Todo mundo cansada. Metade tá cantando. Cansada, sim. Mais ou menos, né? Porque é um povo ali no... Inimigos do universo. Inimigos do fim. Tamo de volta. E é isso, tchau, galera. Até o próximo vlog.